Princesa! Alguém tem 50 centavos? 25 centavos? Quê? Será que o senhor tem 50 centavos? 25 centavos ou 10 reais pra ver se tu escuta? Eu não tô te escutando! Claro, o senhor tá nas alturas! Eu não sei porque vocês que escutam funk não tem a maneira de escutar só nas alturas! Se fosse sertanejo de aniversário, não tava assim! Quer dizer, tá, mas não tem problema, quer música que fala de amor, que é mela cueca! Não, o carro é meu, eu escuto a altura que eu quero! Ah, é, o carro é seu, mas a rua é pública! Passa bem, tomara que história teu estífano! Sabe que eu fiquei surda? Não, eu que quase fiquei surda aqui! Eu te pedi pra baixar o som na moral! Você não me escutou! Não vai por bem, vai por mal! Parou, Michael! Você rimou, você ouviu isso? Te pedi pra baixar cueca na moral! Se não vai por bem, vai por mal! Se não vai por bem, vai por mal! O que que é isso, Sarah? O que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui, ó, já tô na posição, liga de novo! Vai! Se não brigar, hein? Não vai! Não vai! Não vai! Vai, não vai! Se você vier, faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Espera, Juna, você só vai falar com a Amanda agora! Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! É carinho! É carinho no papai! Ô, mana, a carta que tu podia deixar, eu sento a dançarina! Não vai não, porque tu não tem atributo físico pra isso! Eu quero saber o que que está! Os dois se engafiando aqui dentro! Písica! Ó, mãe! Olha aqui, a Maicon não quer deixar eu ensaiar! E desde quando tu gosta de ensaiar? Sempre gostou de fazer as coisas a verano, pra valer, pra valer? Ah, eu tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulta! É! Não é muita quantidade, todo mundo fazendo agora, não tá dando mais certo não! É! Então agora eu sou cantora de funk! Ah é, tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem! E eu, você, a dançarina dela! É bacana, eu acho, mãe, só legal avisar a Sara que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá! Fiz até uma nova versão, mãe! É! Eu só quero ser feliz Pegar o avião eu vou me mandar pra Paris E poder te esculachar Tu comer o pão com ovo e o salmão e o caviar A gente tem nome de safari Fora onde? No bairro do Canário, vem! É, opa! Opa, opa, opa! Excelente pedido, ó! Hoje temos, ó lá, filé com fritas, frango com quiabo e linguiça com batalha Não, nada, nada! Tem bocotó? Tem esse trânsito, ó! Ai, que gostoso! Graça! Eu posso saber por que esse suspiro assim, tão alongado aqui Posso saber por quê? Ai, não, que eu vi esse negócio do baile funk Eu me lembrei de um grande amor Ai, chegou até dar uma coceira aqui nesse momento Ah, namorou um funkeiro Cara, você namorou um funkeiro Teve um caso com um funkeiro? Ele era funkeiro, mas era pai de família Ele já deve ter esquecido desse dia, com certeza É, foi um dia só não, mas assim, foi vários Nossa, a gente foi pra Ibite Poca Que cheguei e comecei com tatuí, fiz farofas, tatuí Tatuí? Ah, chegou a ser nem meu farol É, foi tatuí, porque a gente fazia saliência, a única coisa que comia era tatuí mesmo, que não tinha condição de comprar nada E quem era esse funkeiro? O que foi, tá com o senhor? Eu tô com pena É, palhaça, que vai querer comer? Eu não vou comer, não quero comer nada É, vou pra casa então Então tá bem, eu vou beber Ah, que novidade Qual a novidade? Aqui, ó Mãe O que que é? Tem uma boa notícia Fiquei sabendo que o miliciano não deixou a Sara cantar no baile Nossos ouvidos estão a salvos, isso é Deus que tá no comando, né? Tá no comando, Maico Porque o ouvido tá a salvo, agora o nariz Como assim, mãe? Porque esse baile funk vai acontecer na comunidade Aí esses homens chegam, aí se urina tudo nos lugares Aí sobe o cheiro de mijo da porra O que que a senhora quer fazer com isso? Eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro com o xixi dos outros Ai, mãe, vem um monte de laboratório que já faz isso Tu não seja ignorante, aí Ai, olha, os índices das ofensas foram atualizados É isso, filho Cadê a menininha da mamãe? E outra coisa, que acha que eu também não entendi nada? Tá bom, a mamãe vai explicar pro burrinho e pra feinha É, a mamãe vai ganhar dinheiro aqui que ela vai botar coisa pra cobrar Os pessoal vai usar o banheiro Aí vai conversar quando sentar A mamãe vai transformar a urina em ouro Tá bom? A gente vai ganhar dinheiro com isso e vai fazer um xixi rum Tá Vira a noite, eu quero pedir pra Deus Gente, olha isso, gente É dinheiro que não acaba mais E isso porque nem começou a hora do show da jaula das Boa Azul Esse miliciano aí fica ganhando dinheiro Às custas dos traseiros das meninas Ah, não liga não, miliciano O Moacir tá mal humorado assim Desde quando ele descobriu que a Graça teve um namorado funkeiro Ah, para com isso, Moacir Deve ter sido um namorinho sem importância Quase inocente É, o namoro não era tão inocente assim, né? A cuica roncou Chega, chega desse assunto Eu não quero falar mais nisso Para com esse assunto que não tem mais esse papo É melhor a gente não provocar ele não Porque ele tá louco sem medicação Pera aqui, eu tenho que descobrir quem é esse funkeiro Eu vou descobrir Moacir, é impressão minha Ou você tá procurando um chifre retroativo? Mãe, meu banheiro, por favor, gente Mãe, mãe, mãe Mãe, que 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 você tá? Tá sentindo, Moacir Fala contigo, fala Essa é a vocalista da jaula das boazudas Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela E deixa que a única arranca tirar selfie Gente, um banheiro, um banheiro urgente Desculpa, eu não tinha te reconhecido Que ainda não tinha visto a bunda Então não conseguiu Mas assim, a banheira tá aqui Tem um lenço umedecido Não, no momento eu só preciso de um vaso Grossa Olha aqui, se precisar Tem chapinha pra alisar o cabelo Que dá pra ver o cabelo na volta Mãe, não precisa ficar de papo Enquanto as pessoas usam o banheiro Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala Eu vou é cobrar dessa mulher ao dobro Claro que não, mãe Ela é uma estrela do funk A senhora não tem que cobrar nada dela Por quê? Porque é assim, normal no show business Parar que essa manhã a gente não coube a partista Mãe, é cortesia que chama Ai! Prisão de ventre Será? Ai, cadê a Brite? Foi ela, sumiu, uma olhada, apareceu Cadê ela? Brite? Que é? Tô aqui Ai, porque eu tava com as pernas doendo Fui descansar O que aconteceu, moça? Fala Ai, eu fui pegar o sabonete Caiu Mas tá bem grandinha Podia abaixar e pegar, né? O chão tava molhado, eu escorreguei Ai, eu acho que eu toci meu pé Ai, meu Deus Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim Calma aí, a gente vai... Ô, Maico, vai lá, corre Eu tenho uma geladeira flash-free Ela... Ela faz gelo na porta É, pega, por favor, o gelo pra ela Tá em frocos Vem de frocos Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga, minha mãe tá tão nervosa quanto você Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo o meu direito, né? Eu sou consumidora Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo Ah, vou mesmo, avô Vê-se, que foi pobre Pobre por quê? Porque é eles que tem essa mania Tudo é processo Gente, eu já vi que esse papo não tá bom não Eu vou vazar Aqui não Eu também tenho incontinência, seu demônio fica na calcinha Vazar a sua guerra Gente, o tamanho é muito sem noção disso Não sou não Não sou não, porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS Eu tô te dando alto atendimento com gelo de fracos Ô, Maico, dá assistência aí pra ela Que eu vou lá fora ver Aproveita e olha bem pra esses colchão dela Ué, isso é assédio Isso é assédio, não tá vendo que ele é gay? Desnecessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Vai lá, vai, eu não gosto Chega, chega, eu fico aí e tal Eu sei que tu não gosta Deixa eu fico Vai, vai Vai lá resolver Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo Eu já... Tô já com a minha avarice pipocando já Eu tô cheia de ódio Eu tô cheia de ódio Sarah Olha aqui, eu não estupei Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa Mentira Tô falando Mentira A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa Escorregou Caiu Torceu o pé Tá lá na sala agora Talvez ela nem possa cantar hoje Ai meu Deus do céu Eu preciso... Eu preciso ver isso Eu vou ficar louca Tô passando Tô passando Gato Que que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris Palhaçada É tudo igual Artista igual a gente Tava no banheiro igual a mim Eu sou muito só fã Você é maravilhosa Você canta muito bem Você é linda Tira uma selfie comigo Por favor, tira uma selfie Tá bom? Vem aqui, ó Olha que legal Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha Tá vendo que ela tá cheia de dor? Coitada Cheia de dor é nada Cheia de dor Isso é palhaçada já Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso Fica ignorando fã Acho que eu não vou conseguir cantar assim Ah, não sei também Se quiser fazer aquele rebolado Que parece que o quadril Tá querendo comer o útero Não vai? Então, se você quiser Eu posso até cantar no seu lugar Tá doida, garota? Sarah Sarah Eu não disse que a sorte Tava batendo na sua porta? Hum? Mamãe Mamãe Só achar que a minha filha tá chamando Mamãe, olha aqui Segura ela O maior tempo possível Por favor, mamãe Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus Mãe, ela caiu aqui Isso aí foi Deus, mãe Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe Tá, tá bom O que que tu não me pede Tu não me pede sorrindo Que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile Vai, vai no baile Vai, vai no baile Vai, vai brilhar Iris Ellen Que foi? Tá bravo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Ai, meu Deus do céu Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus E nem escolha que a ambulância sobe com a imunidade, amor Não é bem assim, não, tá, mãe? Cate, o que que tu não lembra, não? Quando a dona Rudy morreu A ambulância subiu pra pegar o corpo dela É, Cato, acha que queria que o corpo fosse andando? Não exagera tanto assim, mãe Exagero, exagero é falar que essa menina vai perder a perna Não, amor, ganha minha perna, não Não perde Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira Janela fechada, né? Tá com calor? Ai, liga o ar Oi, com licença Você pode sentar pra... Não precisa não, moça Eu quero que você te dê tudo de muito bom Que ele te dá em dobro tudo que você me deu, nojenta Ai, com licença, moça Sim Você não pode colaborar com nós com uma quantia pra comprar uma calçadinha de stretch? Olha... Que pedinte revoluída Adorei, ela me reconheceu como senhora Claro, agora você não sou pedinte, tá bom? Eu sou profissional liberal do ramo da caridade aleita Mudou de nome agora, né? Meu amor, vocês estão fazendo o que aqui? Não estão pedindo? E qual o problema que a gente quer? Já falou que não é pedinte? Ah, meu amor, olha, vamos falar baixo aí Não é falar baixo, não Vamos falar baixo Que que é? Que que é? Respeitando, gritando comigo Qual o problema? No canal, você é grande e não é duro, tá bom? Agora... É você Expedinte Agora... Obrigado, pai É você É você Já bati, agora eu vou lá tomar um banho Vai mesmo, porque a mulher que é feia tem que garantir no perfume Mas isso é jeito de falar com a sua filha Isso é jeito de tu falar comigo como eu falo com a minha filha E levanta que eu não mandei tu sentar Eu não mandei tu deitar na minha cama Tudo bem Tá, mas aqui quem falou Tá, sim, vem que eu quero falar contigo Olha aqui, não senta que eu não mandei tu sentar Tu acredita que eu vi um homem hoje no sinal vestido de mulher, garota? Era travesti ou transgênero? Eu sei que eu não tô muito ligado nessas classificações, né? Porque eu conheço vários, assim, vários gays, travestis, transgêneros, whatever Olha, gay eu conheço, forever eu nunca vi Maiko! Maiko, vem cá Chamou? Não, era só pra te usar de exemplo, pode voltar Sabe que assim, nós da classe assim, predominante, né? A gente lida muito melhor com as diferenças do que vocês, as pessoas de classe mais baixa Você acha? Eu não acho, eu acho que vocês são sócios Porque na frente dos pessoal, você finge que parece que tá tudo bem Mas quando vira as costas, fala mal Não quer, eu não te chamei pra conversar comigo Está fazendo o que aqui? Excuse? Aí, olha aí Mas eu tô com uma raiva desse sinal aqui na comunidade, cara Pelo amor de Deus, parece até bebedouro de colégio público, cara Que você tem aquele fiozinho de água aqui, quando tu vai beber, tu quase assovia Ok, Maiko, consegui um sinalzinho Vamos tentar falar com a médica Eu aposto que na rua é melhor, aqui dentro da comunidade não é A operadora nem te atende, parece que já sabe Olha lá, tá lá na comunidade da dona Graça É picô, mãe! Tu pagou a internet? Tá gritando por quê? Eu tava aqui, eu tava ouvindo tu reclamar Se tá incomodada com a internet, tu vai pagar É isso não, Maiko, eu tô tentando fazer uma consulta aqui com uma doutora aqui pela internet Eu, hein? Não dá pra falar mais baixo? Isso aí, que eu tô querendo tirar um cochilo, faz favor Olha, Geralda! Que inferno! Tu quer cochilar, tu enfia um chumaço de algodão no teu ouvido Oh! Olha aqui pra você Ei, vamos olhar pra dentro, que eu não quero dar confiança pra Geralda Ai, para! Faça pra dentro, Maiko Caramba! Para de arrumar confusão, mãe! Não faz a manifestante Caramba! O quê? Como é que tu tá falando comigo, Maiko? Olha, Maiko Meu Deus, olha agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu Por isso eu tava fazendo consulta lá na internet, que já não tá com condição de andar Meu Deus do céu Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não Eu tô falando de saúde É o que? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez? Ó, se for gravidez, se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo Foi eu chegando, o médico falou oi e eu fui abrir a boca, eu fiz No que eu vou ser, gente, relaxou, né? Quando eu vi cair a criança, eu fiz a dança corporal Pá, pá Garantindo amamentação Não é nada disso não, mãe, não é nada disso não Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo Eu quero virar homem Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe Ah, segura ela aí Mãe 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 Ô, Sara, vem aqui, Sara O que que houve, gente? Vai Afasta Afasta pra não sufocar, mamãe Mas ela tá te falecendo, Sara Queita, louca, isso aí é drama, garota Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar Aí falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente Essa história aí da notícia bombástica Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Ui Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira Como uma manicura pra poder me deixar bonita Mas isso a manicure não pode ajudar Só Deus Sara, Sara, vem cá Tá, bicha malvada, hein Vem cá, vem cá Tá muito malvada Adoro esse hipodromo Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara Ela não sabe lidar muito com isso Ô, Marraia, olha só Pra você ser homem de verdade Você vai ter que ser menos sensível Eu não concordo, Sara Por exemplo, eu Eu sou homem Mas sou sensível Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não, deixa eu ver Eu acho melhor, não Eu acho melhor Eu acho melhor Mãe Mãe Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo Esse programa é engraçado Oi Fala, filho Quero conversar contigo aqui Eu tô acreditando Olha que maluca que eu tô hoje Falaramente louca Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho Me acometeu Que você estava virando pra mim Falando Mãe, quero virar homem Olha que louca Eu quero virar homem, mãe O quê? Eu vou operar Ah, de novo Ô, ô Parou, mamãe Parou de drama, hein? Meu Deus O que aconteceu? Como é que ela tá? Eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au Contribua com o Bilal Au, au, au Ajuda no Bilal Mas que absurdo é esse, graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida Gente, mas que foca vergonha é essa, gente? Onde já se viu aqui na favela Uma mulher querer virar homem, gente? E tu tinha que virar egípcia Pra tu sair e ninguém nem vê, ó Mãe, mãe, mãe O quê? O quê? O quê? Tem a mania de chegar pra falar meu nome Tem que falar três vezes O que é isso? Simpatia? Aprendi contigo Aqui, ó Uma doutora falou comigo Ai, graças a Deus E disse que vai vir aqui me consultar Mãe, mas ela não tem consultório, não? Tá se metendo por quê? Ela não tem consultório, não Mãe, ela falou que vem aqui Porque ela vai fazer a consulta de graça, sacou? Aí eu economizo Tô felizão Ai, meu Deus Vou ter que botar a doce Pra corre-me da minha 1 na promessa Cala a boca, Geral Cala a boca, Geral Cala a boca Vai mudar de nome também? Faltava isso agora Mudar de nome Lascou-se Ai, meu Deus do céu Eu vou no banheiro Falou, falou, falou Ai, tô querendo me urinar Vai, Marraia Vai, vai, vai Eu vou te dar um murrão na tua cara Não, não, não Marraia, bota pra fora Não posso Não fiz a cirurgia ainda Não tô falando isso não, Marraia Tô falando da emoção Você tem que emocionar Desde que eu nasci Eu não reconheço o corpo que vim, sacou? É, nem eu E quando você nasceu Todo mundo pensou que era um menino Não, mas agora eu tô tendo a oportunidade De realizar meu sonho Isso! O quê? Emocionar? É, fala de novo porque eu não gravei Eu tô falando sério, palhaço Aqui, ó, quanto mais seriedade, mais emoção, vai ter mais visualização Você não tá ligada no Domingão do Faustão? Será que vai dar certo isso? Vai Você vai bombar mais que a Tânia Eu acho que a graça mima demais nas crianças E daí o que criança? Olha, criança que faz criança não é mais criança Eu concordo com você Olha, é um bando, é um bando de burro velho barbado Abigail? O que é? Olha que mulher linda ali, Abigail Quem tá falando pra mim, Abigail? Que mulher... Eu tô muito consciente, muito... Continuo na minha escolha, tá bom? Não mudei de pretinho, não Ué, mas tá tudo trocado agora, sei lá É verdade, é verdade Quer mais? Oi 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 Então, desculpa atrapalhar vocês aí Mas eu tô procurando a casa da Marraia É Mas eu posso saber assim qual é o seu interesse? Sabe o que que é? É que eu moro na mesma casa que a Marraia Mas mesmo assim o assunto é sigiloso, é só com ela Excuse me Tá? Aqui, é logo ali, ó Virou, chegou Eu tava na frente já, né? Na frente, viu? Obrigada Bye, bye Tá aqui, Abigail O que que você tinha que se meter na conversa? O que que você tinha que se meter aqui? Quem tava querendo se meter em alguém era você Chaca Campainha Ah, peraí que deu pau aqui Vai lá, vai lá Desculpa Oi Eu sou a doutora que veio fazer a consulta da cirurgia da Marraia Ah Meu Deus Mas que gato, hein? Tudo bom, com licença Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia Ah, prazer, Graça Você é? Verônica Caramba, você é o que? É tatuada de branco? É médica ou macumbeira? Não Não, não, não sou macumbeira, não Eu sou a médica que vai fazer a cirurgia Ah, você que vai fazer a cirurgia Isso Eu tava até com essa dúvida, amor Porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem Você faz transplante, você pega o coisa e coloca Porque tem um maico aí, que não usa nunca Então podia dar pra ela Não, 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 não Não precisa de nada disso, não Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou É? Mas não tem problema nenhum também, que eu também nunca fiquei te explicando também Como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13 Então não tem necessidade, né? Marraia, moça Marraia Ah, eu tava aqui babando Tava aqui Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar Sai, Mickey Sai, Mickey Ela vai ficar nua aqui Não vai ficar gravar Deixa gravar Ô, olha aqui Ninguém dos irmãos entra na casa Que Marraia vai mostrar o peitinho Eu não vou ficar nua aqui, não Não vou ficar nua na tua frente, não Por que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena Por que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum, não vou ficar Aliás, eu tô aqui, ó Tô peludaça aqui Não é por isso, não Mas mesmo assim a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode, tem um lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação A gente pode usar lá o lugar Tá bom Ótimo, eu vou também Dá licença, Dona Graça Você pode ficar aqui Tá, melhor ficar então Aqui Por favor Ah, obrigada Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca Mas o que que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? O que que foi? Também agora não posso achar uma mulher bonita? Pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca? Nossa, mãe, você tá tão careta Não, eu não tô careta, que acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? O que que foi que a Michael fez? Não, não foi a Michael, foi o Marraio Ai, tá tudo muito trocado Eu não tenho problema Ô, ô, Sarah Se tivesse um diálogo, assim, não me procurou um dia Eu beijava a boca dessa menina Não faz a penosa, mamãe Olha como é que tu fala comigo, hein? Que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu Que que é isso? Mãe, eu tô falando penosa Assim, no sentido do drama É só isso Tá bom Não tá mais aqui quem falou Então tá, então pode sair Se não tá mais aqui, eu tô te invento Cadê a Marraia? Não tá aqui Ué Pô, tem que falar uma coisa aí O Insta dela tá bombando Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho Queria tanto um silica Ah, mas isso aí tem que ser mais grave É? É, não dá certo não Tem que ser... O quê? Uma coisa mais séria, mais grave Tipo o quê? Um... aumento peniano Quê? No meu caso, por exemplo Já tenho até ideia Ah Tô passando mal Aumentem o meu Bilal Com essa cara aqui, ó Nossa, essa cara parece até o Zacaria É Por excesso Alguém tem 4 centavos 25 centavos 10 centavos Por excesso Alguém tem... 25 centavos 50 centavos Um beijinho Que isso, mãe? Tá maruca? Acho que que tu é uma mãe de família Tem verdade que se sou mãe de família Não pode ter desejo intrínseco nas partes? Ai, mãe, tu racha a minha cara E qual o problema, gente? Você careta? Eu quase pegando bofa aqui Que ele tá me dando mole Que isso? Aqui, mãe Tu tava falando igual o Maico, hein? Qual o problema de aprender as coisas com o meu filho? Tô até gostando mais de homem Até parece que acho que ele vive falando que nem gosta E eu vivo falando que tu é bonita, tu é? Ai, mãe, eu fingi que nem te escutei Ah, que bom Acho que eu tenho uma surpresa pra tu Qual? Praticamente noiva Quem é o homem que tu tá engraçando? Tu já fez salença com os homens, Brit? Ai, mãe, para de ser careta Olha, Brit? Eu gosto de salpicar minha varícia, hein? Ai, que drama, mãe Para que não é pra isso tudo Passa aqui, Brit? É, eu, hein? Só que me põe para os anos homens Eu não posso querer Ter os meus desejos Se começar a comer pão todo dia, não reclama E se não acabar o filé mignon, não reclama Ô, mãe Quero de que se o dia hoje não rendeu A culpa foi sua Quero de que foi tu que ficou de fogo com os homens E qual o problema? Porque eu tenho mais idade não pode ser Querer vontade de namorar Tem a necessidade na coisa Eu nem falei namoro, mãe Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro O que que foi, filho? Meu namorado me deu um pé na bunda Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou O teu namorado, você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou Ô, mãe, tu é ignorante, tu não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brit Deixa, Brit, deixa que eu já conheço a mãe que eu tenho Eu tava com meus quatro pneus arriados Ai, meu Deus Tu comprou o carro por agora? Mãe, a cara de queira seja imbecil O que ele tava falando é que ele tá de quatro Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado E o cara deu um pé na bunda dele E por causa de que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que eu trago o cara a boca pro garoto falar? Fala o quê? Fala o quê? Fala, filho, fala, fala o que que tá acontecendo Fala Então, eu tava tendo um relacionamento Já tava coisa, já tava super séria A gente tava assim, o quê? Uns nove dias, né? Então nove dias que tu assumiu pra si próprio Que já tá uma sexa mesmo Ai, mãe, eu sempre fui diferente, a senhora sabe Na escola eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo com a Beyoncé Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson Quando eu vejo um homem de sunga Ai, então minha perna tá um pouco bambiando já agora Ai, mãe, é para de gato, esse garoto terminou de parar Então, aí, me largou Aí disse que agora é bi que vai ficar com uma menina E que a coisa deles é séria, mãe Meu Deus, mas calma aí A terra de onde esse homem era viado? Ai, é! Cara de queira não é mais assim que fala É homoafetivo Não, tá fazendo meu filho sofrer viado mesmo Mas sabe Eu já decidi, mãe Eu vou mudar Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo Eu já decidi, já agendei Eu quero namorar menina também Ai, calma aí que agora eu fiquei um pouco sonja Mãe Não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade Calma aí Mãe Mãe Ai, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora Calma, mãe Calma, mãe Fica calma Não, só estou desmaiada, tá tranquilo Desmaia, mas faça bem Moacir Ô, pai Moacir Moacir Ô, pai A minha mãe desmaiou, Moacir A minha mãe desmaiou, pai Eu já ouvi o Maico, não precisa repetir Ai, desculpa, acho que eu tô nervosa Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar Desmaiou, desmaiou, repetindo o que ele falou Olha só, olha só Leva álcool Álcool é bom pro desmaio Passa aqui no pulso Atrás aqui no pescoço Vai ficar bom Não fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo Não precisa não Bate na marraia A primeira presidenta, sapatão R na mão Bate na marraia A primeira presidenta, sapatão Vamos sair? Quero falar com meu filho Pode sair Mãe Tô namorando Ah, voltou com a bicha Ele voltou a ser bicha Que louco Não, mas não é nada disso É mais menino, agora é uma menina Como assim menina? Não, não, mãe Eu não tô entendendo mais, Maico Eu não tô fazendo um tratamento, mãe Numa reunião da cura gay Não me repete essa palavra cura Você não tá gripado pra falar que vai ter cura Para com essa palhaçada Eu quero você do jeito que você é, Maico Tá bom, mãe Mas agora é um pouco tarde Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe Eu tô tentando mudar Tá, tá, tá Fala pra ela trazer um frango Não, porque o da Brit já vai trazer a carne Aí pede pra ser orgônico Que tá vindo com muita dor do cópia Tá? Tá Eu já tô acostumado já que você não vai engravidar nem marraia Maci Hã? Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom É dois litros e meio Tá bom Maci, traz zero que eu tô de dieta Tá bom Maci Hein? Tá bom Ô, ô Canário Hã? Você me dá duas garrafas aí de refrigerante E põe na conta da graça, tá? Ah, é? E tem outra conta? Olha aqui A condição que eu estou É a mesma condição da maior parte dos brasileiros É, mas os brasileiros desempregados Na sua maioria Tá procurando emprego Sabe por que que eu não arranjo emprego? Não É difícil pra mim? É porque eu tenho excesso de qualificação Eu não posso pegar qualquer coisa, qualquer emprego Ah, e você acha que eu posso pegar qualquer coisa? Mas você acha mesmo que eu queria ter uma birótica aqui na comunidade? Eu tenho porque eu preciso é Já entendi Eu volto depois pra você continuar com a lição de moral Tá bom? Tá, tá, tá Então agora eu vou levar as coisas porque... Ó Oi, tudo bem? Muito bem Tudo? Eu tô meio perdida aqui, você pode me ajudar? Eu vou tentar Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim É, é o Maicon Você conhece? Ah, olha assim, achou Tá com a pessoa certa Ele é da família Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga, sou namorada O quê? É, ele me convidou pra almoçar É, a gente tá apaixonado, né? O quê? Tem algum problema? Não, sabe o que que é, querido? É que o Maicon Ele tem assim, um gosto diferente Ah, ele prefere as loiras As ruivas As morenas Não, é... Ah, fala aí, Mocci Pelo amor de Deus Sabe o que que é? É que... É melhor eu não falar não Porque vai estourar essa bomba na minha mão É melhor? Eu já tô indo pra lá, você quer ir comigo? Então, eu vou levar você lá Quero, quero, quero Me dá aqui, minha japa Se eu demorar, a patroa briga-se Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim Vamos lá Tchau, Canário Tchau Onde é? Aqui, por aqui Vem por aqui É, olha uma coisa dessa? Aqui, ó Pronto Tá aqui Oi, de casa Oi, Mocci Oi, Mocci Oi, Mocci Ai, tô com o Matezão em você Hoje Peraí, peraí Peraí Segura, segura um pouco Segura Estamos com visita Aí Não, desculpa Que eu tava meio excitado O farol da Matez Natália Que bom que você veio, Natália Que lindo, lindo, lindo Natália, essa é minha família Família, essa é minha namorada, Natália Oi, oi, tudo bem? Ai, chegou me dar vontade de desmaiar Mas eu me segurei Dona Graça Sou eu Prazer Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar Já tô cheia de fome É, então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer Mas não tem problema, né, mãe Não tem problema Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito Come todo mundo Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema Não, para não dizer que eu não sou juda Vai comer? Vai Mas é arroz e feijão, não pode repetir Não, não, Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona Sou brincalhona, sou Ai, que alívio, ai, que bom Amiga, aí, o ô É o quê? Vem cá, o namorado do Maicon O namorado do Maicon? É, parece que é também Natália, Natália Gente, senta aqui Senta aqui Vamos dar licença, deixa a gente mais um pouco Isso, porque ele não foi o beijo Ah, vai Tua namorada é linda, Bia Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É Bizonho Bizonho Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de Bizonho Não é cor de irmão Ai, que fofo isso, é bem fofo Sai daqui Bizonho Natália, Natalie Você é muito linda Posso tocar a sua mão? Só isso Que linda Toca nos peitos, Maicon Nos peitos, Maicon Nos peitos? Ainda tem o menor jeito com a mulher, gente Ah, agora deve ser meu namorado Ei, viga aí, eu te pedi alguma coisa? Acho que não Nossa, linda e delicada Oiê, tudo bom, tudo bem? Tem Idol Black, tem Vistagal? Oiê, tudo bem, gracinha? Olha só, gente, desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir Quem chegou agora e ia falar... namorada do Maicon Desculpa, você tá fazendo o que da minha casa? Somando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho, fala, Maicon Então sai da minha casa Ai é Sai da minha casa Pelo menos o nome dela Sai Sai daqui Pelo menos o nome dela Que nome? Não tem nome Tu não quer... Inferno Tu não queira me ver maluca, Geralda Ela tá me duvidando Ai... Ela tá me duvidando, é Ela tá me duvidando Vai, 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 vai Tu não queira me ver maluca Cala, mãe Cala, cala Cala, cala Que isso, brother? Tu tá me segurando porque eu tô tua mãe Você tá descontrolada! Quem é que tá descontrolada? Quem é? Tá descontrolada! Tá descontrolada! Quer que eu te responda ainda? Não deixa, hein, Marraia! Vai lá, vai lá, vai lá! Deixa eu recompor que minha varícia tá salpicando, hein! Vai lá, vai lá, vai lá. Entra... Entra lá, Geralda. Parou, falou. Ah, vou atender. Oi, hein. Tudo bem? Eu sou o Bob. Oi, Bob. A Geralda voltou na minha ca... Mãe! Tu matou meu namorado! Ah, meu Deus, vai ser um homicídio. O álcool. Cadê o álcool? Traz o álcool. O álcool acabou, parece que bebem. Acabou. Então vem cá dar uma bafurada nele, mocinha. Me leva com ele, meu Deus! Filha, olha pro mãe. Calma. Aconteceu. Você conheceu ele no aplicativo. Ele não tinha visto a foto. Quando ele chegou, viu tua cara? Falou, não, vou morrer pra esperar na próxima, que nessa não melhora. Ai, tá cordão. Ai, ele tá vivo. Ai, graças a Deus. Cuidado com os cacos. Ai, vem, meu amor. Ai, ele tá se ferindo. Senta ele, senta. Senta ele aqui, senta aqui. Eita, minha cabeça! Ai, o que é isso? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe! Agora não é hora! Ele tomou uma pancada na cabeça. Morre a qualquer hora. Melhor perguntar quando tá vivo. Para, para, para! Bobe? Maico? Você se conhece? Lembra que eu falei ainda há pouco que eu tava namorando, que tinha sido trocado por namorado por causa de uma garota? Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Bob. Quer dizer então que tu também é um ex-gay? Mais ou menos. Também? Tu é ex-gay? Sim. Tu também? Não, mas o Maico é. É a geração da indecisão. Olha, eu devia de ter falado, mas eu não tive coragem. Caraca a boca, mas você não tinha que falar nada. Eu ia ficar quieta. Eu nunca me imaginei viver isso. Eu não quero mais viver. Ai, tá, tá. Calma aí, garota. Volta aqui. Vai sair da tua mulher! Falei que mulher da trabalho. Vem cá. Gente, vamos lá. Ela vai se matar, gente. Ela vai se matar. Garota, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Joga! Não se joga daqui, não! Falei, eu falei que mulher é chata pra cacete. Falei. Pelo amor... Não se mata, pelo amor de Deus. Ô, Bob, vamos matar. Bob! Acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, desculpa aí, viu? Mas, pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Maico, né? Ah! Você! Quer dizer que vocês homens são tudo igual. E as bichas não fazem por menos. Eu também vou me matar. Ah! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Parou a cena, que hoje a cena é dela? É de que eu nunca consigo ser protagonista. Claro! Claro que as protagonistas são bonitas e você é... Venha! Quer dizer que eu não perguntei nada pra ninguém? Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu sou ingênua! Não aguento isso! Bem que eu tava reconhecendo essa voz, Natália! Oi! E aí, gata! Tudo bem? Tudo bem, cara? Que que você tá fazendo aqui? Ah, quem se ama, galera? Eu conheci a minha família, viu? Entendeu agora por que eu não te apresentei antes? Tudo... Tudo fofo! Amor! Oi! Deixa eu só que a idosa tem prioridade. Só um xixi. Ai, peraí. Eu vou me matar também. Não, maluca! Ah, tá muito tumulto na minha cabeça. Mãe, para, mãezinha. Para, desculpa. A culpa é toda minha. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, é minha. Não, é minha. A culpa é minha. Para, a culpa é minha. Gente, para. Para. Vocês têm uma coisa mais fofa. A culpa não é de vocês. Vocês já estavam buscando um caminho pra ser feliz. Ponto. Acabou. Não, não. Mas eu acho que eles deviam ter preparado as pessoas pras coisas que vão acontecer. Eu acho. E aí, você tem que calar tua boca. Fala, filho. Como é que você tá se sentindo? Bagunçado, né? Tô um pouco bagunçado. É... Ai, mãe, eu não sei. Eu achei que se eu deixasse de ser gay, eu ia deixar de sofrer por homem. Mãe, eu ia sofrer por moleque. Chata pra caramba. Eu não sei. Eu queria seguir o teu exemplo. Eu queria formar uma família. Eu... Eu queria te dar um neto. Tá. Filho... Nunca mais fala isso. Eu já tenho filho pra caramba, entendeu? Mas você pode me dar um neto, filho. Você pode adotar. Pode arrumar uma barriga de aluguel. Agora aguenta, coração. Na verdade, eu posso ser essa barriga de aluguel. Sei lá, filho. Eu acho que... Vou te chamar de filho também. É... Eu, na verdade, como eu tive 13 filhos, eu fui ficando mais laciada. Então, eu tenho... Eu tenho parto muito fácil. O meu sexto filho, eu tava andando na rua. Aí caiu um cisco no meu olho. Aí comecei, ó. Aí tava passando, o moço falou assim, O moço sopra aqui, ó. Nisso que ele soprou, o cisco saiu. O cisco saiu, relaxei. Veio a criança, já peguei, ó. Dei do meu colostro. Ah, é que a gente só queria ser normal, né? Queria ser o quê? Normal. Não fala nunca mais isso que você é normal. Normal é você ser quem você é, sem se preocupar com o que os outros vão falar. Ah, mas isso não é tão fácil assim, não. Não, mãe. A gente é obrigado a conviver com muita piadinha, assim. É claro que os pessoal querem inventar e pegar teu defeito pra poder camuflar o próprio defeito dos outros. Igual tu faz, né, mãe? É. É verdade. Que eu falo que tu é feia, tu é? Mas eu também sou. Eu podia, na hora de te tomar um susto, ao invés de te chamar, olhar no espelho. Podia. Quer dizer, então, que não é sempre que você quer me detonar. Você também me odeia, então. Não, no teu caso, é verdade. Eu odeio mesmo. Gente, mas essa família é toda trocada. Que coisa doida isso, hein? É, e pra provar que a gente vai trocar... Por licença. Alguém dá esses quatro centavos? Centavos? Ou cem real? Ou talvez uma herança? Você vai pedir pra não ser esse carro que eu achei meio fajuto. Você podia arrumar um emprego decente, né? Por acaso eu não tô trabalhando decentemente pedindo? Por isso é que tu vai morrer pedindo. Olha, não vou morrer pedindo, não. Porque se eu conseguir um parente pra me deixar uma herança, eu posso te mandar ir pra merda. Ah, então você reza muito, porque só milagre. Milagre vai ser você chegar bem em casa, que é a energia que eu te mandei. Olha, se tu chegar bem em casa foi porque tu rezou muito. Nossa, por isso que meu apelido na escola é Cuspidinha. O filha, tu dormiu aqui? Vai ficar na putaria, é? Desculpa, desculpa, desculpa. Tchau, tchau. Tudo bom? Desparatinada. Deixa a garota, brother. Não, cheiro forte de bacalhau, hein? O que é isso? É revista de Mulher Pelada agora? Não é não, só ir pra mim é Paisagem, brother. Tá, Paisagem é filme... Ih, meu Deus, ele tá comendo... Opa! Olha aqui, tá uma sem vergonha, hein? Tá sem vergonha, pô. Não sabe respeitar meu espaço, brother. Quer o teu espaço? Vai alugar um quarto, vai morar sozinha. Não dá com a criminalidade que tá rolando, ninguém quer fazer mais o meu serviço de mototáxi. Ninguém sai de casa, brother. Chega. Hashtag abaixo trabalho escravo. Ah, é? Tá reclamando? Eu vou a hashtag a tua cara no meio do lixo, hein? O que é isso? Eu não posso que eu acabei de fazer a minha unha francesinha. Ah, é? Olha aqui, ó. Para de ficar me imitando. Para de querer ser eu. Olha aqui, mãe. Querida, eu posso ser quem eu quiser, tá? Se eu quiser, coloca o peito. Então vamos para lá. Foi ele. Ele que começou. Tá, não. Você não tá me imitando. Eu quero ver vocês mostrando ser... Eu quero ver mostrando ser brisa, velho. Ah, eu mesmo queria pedir a Deus pra eu nascer rica. Não gasta pedido com Deus errado, não. Pra que que vai pedir pra eu ser rica? Eu podia pedir beleza. Eu acho que eu vou dormir porque eu tô com sono. Eu trabalhei muito essa noite. Tu vai o quê? Eu vou dormir. Tu vai o quê, palhaça? Eu vou dormir. Tá todo mundo trabalhando. Tu vai falar que tu vai dormir, Saracone? Eu vou falar. Ninguém vai dormir aqui, não! Tô acordada. Tu não me responde, não, gente. Olha, olha, olha. Tá gritando. Tô aqui acordada. Vinte e um! Como é? Vinte e dois! Mãe! Dois pontos e setenta e sete! Olha aqui. Me vê a champanhe da mais cara. Você vê que comprar coisa cara é difícil, porque aqui só tem coisa barata, né? Começar pela dona. Você tá insinuando que eu me vendo? Insinuar? Eu não fui bem direta. Se vende mesmo. Mas isso aqui é um problema teu com canário que eu também não tenho importado. O que eu acho muito curioso é que sempre que canário não tá aí é um monte de visita de homem aí dentro. Nem disso não. São meus primos. Que graça. Vem cá, minha amiga. Será que você pode me ajudar? Depende. É que eu tô precisando de um dinheirinho emprestado, entendeu? Uhum. Tô com uma dívida aí. Depois eu te pago em dez. Paga em dez vezes? Não. Dez orações. Palhaçada, sua vaca. Mãe, calma, mãe. Repensa. Quer dizer que agora com o dinheiro que tu vai ganhar tu vai ficar rica. Faz a fina. Peraí, escutei direito? Fina? Não, aí vai ser meio difícil, né? Ela pode até ficar rica. Agora a fina... Vai ser difícil porque assim... Ela tá querendo me ver maluca. Quem? Calma, amor. Mãe! Relaxa. Calma, calma. Olha aqui, Suére. Tal que vem de baixo não atinge minha mãe, não. E nem adianta falar que você já tá na formiga, ela caiu porque o dinheiro que o cara vai ganhar, ela vai ter de chamar essas formigas todas. Nossa. Exatamente. Mas tá igualzinho, indo pro mesmo caminho. Assim, ó. Rolice igual. Ó a anca dela. Olha, tu fala de mim, mas tu não fala dos meus filhos, não, hein? Que a Brite não tá gorda, hein? Eu tô gorda. Não tá, não. Eu quero que Deus me tire a voz, eu tô mentindo. Mãe! Que isso? Que foi? Eu tô entendendo o que ela tá falando. Ah, não! Graça, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Graça, graça, pelo amor que você tem por mim, larga essa cadeira! Agora mesmo que eu vou quebrar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Telefone! Telefone! Calma! Calma, calma! Tá aqui, pelo amor de Deus, atende. Alô. Oi? Oi? Mentira. Mentira. Verdade. 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 Mentira. Mentira. Verdade. 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 Tá, tchau. Tchau. Ela tá vindo pra cá. Seguinte, 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 gente, olha aqui, a patroa tá pra chegar. Que que é isso, Maiko? A pose do verão. Tá, tá. Olha aqui, minha patroa tá pra vir pra cá, é o seguinte, agora a gente vai ter que mudar as coisas todas, a gente vai ter que ser a família certa, que a gente nunca foi. Então, Maiko, conversa com uma raia, aí tenta trocar uma ideia, tá? Pra você ficar mais masculino, uma raia feminina, menininha. Sara, fantasia brite, deixa ela bem bonita, tá? Mas vai dar a mãe. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Eu posso tomar força. Tá, faz de couche. Faz de quem? Couche. 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 Vem me mostrar o couche. Vem, você tá aqui. Que necessário. Aí, vamos lá, Maiko. Primeira lição aqui, Maiko. Chega aí. Não, eu tô pronto pra virar menino. Tá pronto. Primeira lição do Macho Alfa, bro. Tocou a música da Pabllo Vittar. Tu vai fazer o quê? Ah, tá de sacanagem. Em vez de fazer o gol, fica se jogando no lição. Não, no meu tempo de atacante. Eu vou é atacar esse rádio na tua cara. Ah, por favor, já perdeu até a copa pra ficar vendo futebol, palhaçada. Vou ver lá dentro. Vai, vai ver. Vai fazer o que você quiser. Vai. Vai daqui, Maiko. Vai fazer nada. É muito chato. Eu, sinceramente, vi as palavras. É... Mensurar. 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 É... Inconstitucional. Inconstitucional. É... Deleite. Deleite. O que tá fazendo aí, mãe? Tava tentando coisar quando... Porra! Porra! Que isso? Eu tava decorando palavras. O que que tu tava fazendo, Sara Johnny? Tá cega? Não tá vendo que ela tava me embelezando? Ela tava tentando te deixar bonita e não conseguiu. Mãe, eu vi um tutorial na internet que faz milagre. Olha aqui a diferença. Filha, milagre no caso da Brit ia nascer de novo. Outra encarnação. Sinceramente. Ei, curtiu? Convencente? Sou? Acho que... Né? Tá. Para uma falhaçada, gente. Vambora. Vambora. É bom que vocês chegaram que eu tava querendo decidir o que que a gente vai fazer com a Brit. A gente vai fazer uma reunião. Tô sem ideia. Porque se ela chega, a mulher, ela é Elizabeth, a idade de cara com a Brit, ela volta achando que é bicho. Verdade. Máscara. Vamos usar uma máscara de uma diva. Não, vai ser com a minha maquiagem. Não, uma Beyoncé, uma Rihanna. Não, não vai dar porque o conjunto todo não convém. Ai, querida. Vamos botar uma coleira nela e faz de animal de estimação. Ela não é animal não. O que é isso? Ela aparece, mas não... Pera aí, deixa que eu atendo. Atende. Suelen. Oi, querida. Oi, querida. Oi, graça. Tudo bom. Ih, gente, errei de casa. Não, não vou não. Suelen é o tempo todo. Ah, é? Aqui, ó. Olha aqui, se você quer dinheiro, pode voltar, tá? Que eu não vou pagar nada agora, não. Tá bem? Não, não é isso que eu quero, não. É outra coisa. Tem estévia? Não tô falando com a Stephanie. Estévia? É adoçante. O que é esse ali? É meu esposo. Dona Elizabeth, por favor, com licença, deixa eu falar uma coisinha. Eu vou descansar um pouquinho, vou deitar. Tá bom. Quando o almoço estiver pronto, você me chama. Tá bom, meu príncipe. Até hoje eu olho pra ele e meu peito empina. Graça. Vai ter ou não vai ter? Faz-me rir. Então, eu vou te dar o dinheiro, mas calma, depois eu te explico. Depois eu te falo detalhes. Quem é? Essa moça aqui trabalha pra mim, né? Auxiliar de Serviço Geral lá em casa, sabe? E você tá devendo dinheiro pra ela? É... Não, não. É mercado. Ela faz o meu mercado. Aí, hoje, você vinha e fala... Ah, quero uma carne chique. Comprei chan de dentro. Vem cá. Você vai me deixar aqui fora pra sempre ou vai me convidar pra entrar? Eu ia te convidar pra entrar. Aham. Aham. Olha aqui. Vai lá pra dentro. É, avisa pra eles que a Elizabeth chegou. Aham. Vai. Vai. Ah, Elizabeth. Olha só. A Graça mandou dizer que a mulher já chegou. Entendeu? Eu não entendi nada. O recado tá dado. Só briga. Gente, olha quem chegou. A coisa mais fofa. Olá. Olá. Oi. Oi. Oi, Elizabeth. Opa. Quem é? Essa daqui é... Meu filho... Minha filha. É... A Marraia, né? A Marraia é muito fofa. Oi. Oi. Meu nome é Marraia. Oi, querida. Mas olha, eu posso só te dar uma dica? Tá. Cuida um pouco mais da sua pele e do seu cabelo. Não tá legal? Ah, e se mede com a tua vida. Não, ela é... Ela é a cantora dos Meninos Pastoreno. Maravilhosa. Isso daqui é o Maiko, meu filho. Oi, Maiko. Tudo bom? É Maiko Marrone Jackson, tá? Lavo, passo, cozinho. Sou Total Flex. Vivonte. Ele quis dizer que é a pau pra toda obra, apesar de não usar o... E ela? Ah, eu adoro ouvir essa coisa. Prazer, tudo bem? Essa é a Sarah Jane. É. Eu sou especialista em língua. Você fala línguas? É... De tudo um pouco, né? A língua, eu trabalho muito bem com a língua. É. Oralologia. Uma especialidade nova, né? É, uma especialidade. É, da oratória. É, eu e a família. Todo mundo trabalha com a língua. Esse aqui é o... Craudio. Te apresentei? Craudio. Ele é o nosso professor de inglês. Oi, Craudio. Mas eu não falo nada de inglês. Explica pra ela o negócio da língua. Então, Emoli, eu já vi nos filmes, sempre eles falam... Yes, I do. Yes, I do. Mas você sabe que eu gostei do professor de inglês? Papada. Será que ele tem uma hora pra mim? Não. Oi. How do you do, Tietchan? Yes, I do, pô. É surdo ele? O quê? How are you? Meu irmão, yes, I do, pô. Qual foi? Na verdade, ele fala inglês britânico. Que ele morou muito tempo na Britânia. Lá, yes, I do, significa hoje não posso. Estou comprometido num outro compromisso. Assim que der, gente entra em contato. Yes, I do. Alguém tem sequência? Tava falando contigo, hein? Tão grosso hoje, hein? Para. Oi, com licença, senhora. Será que a senhora pode ajudar a nós? A contribuição pro meus filhos no show da Simansi Mário? Minha? Da Maria Mendonça, Vitorilão. Olha, mãe, a senhora não gosta. Tá muito desatualizada, tu. Porque acho que a gente tá precisando modernizar a pedícia. Minha filha, tem que ter talento. Ah, tu virou técnica agora? Despedientes? Nada disso, tá? Mas tem observado que eu tenho conseguido mais dinheiro que tu. Claro, os pessoal levam até a cara e sentem pena. Não é nada disso, tá, mãe? Que acho que eu consigo atrair o investidor desde uma hora. Quer saber como? Quero. Toma aqui os 50 reais. Cê se dá uma cadeira, mas tu é você. Toma meu dinheiro. O que é isso? É, Deus do céu, pra você. Entendi por quê. Cantar mal pra cacete, meu Deus do céu. Hello, Darlis. Vocês acham que eu mereço ou não fazer parte do Comunidade Tem Talento? Ai, tu! Ih, gente, maruca! Olha, mãe, parece que você não gosta de falar sozinho, hein? Tu sabe que eu sou médium. Tu sabe que chama as coisas, puta... Olha! Nada disso, mãe. Eu tô fazendo meu vídeo pra inscrição do Comunidade Tem Talento. Isso é um concurso de talento que vai ter aqui na comunidade. Ô, Maico, mas eu não sei se te avisaram que pra participar tem que ter talento? Certo! Ah... Que rescreta aqui? Foi uma indireta pra mim, ô, Fiona? Olha, Maico, eu já vou te falar uma coisa. Fala, obrigada. Eu não sei em qual categoria quer dizer que tu tá reescrevendo. Se for a categoria que eu me inscrevi, tu tá ferrado. E quer dizer que eu vou te humilhar. Que categoria? Que categoria? Espantalho? Ai, nada a ver, ridículo. Quer dizer que eu já tô mais de um mês ensaiando. Queridinha, então que vença a melhor. Eu? Eu, para! Eu, para! Olha aqui, Maico! Eu posso não ter o DNA da beleza? Pode ser que eu não tenho. Não tem. Eu posso não ter o DNA da briguete? Pode ser que eu não tenho. Mas DNA da música eu tenho que ter certeza. E o do Delírio tu não tem, não? Pior cego é aquele que não quer ver. Exato, foi o que eu desejei quando ela nasceu. Não ver. Sinceramente, mas aí depois eu criei amor. Hoje em dia é a filha que eu amo. Claro. Ninguém canta, acabou. Não vai deixar ela? Não, não vai não. Que pena, porque eles estão dando um prêmio em dinheiro. Boa, 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 beleza? Boa! Eu acho que eu tenho a chance que vocês precisam para faturar algum por fora aí. Um extrazinho, entendeu? Ah, virou agiota agora. Muito melhor! Eu vou fazer aqui um concurso de talento na favela. Você não quer se inscrever no... Comunidade tem talento! Eu posso? Tem que fazer o quê para participar? Tem que ter talento. E se inscrever é pagar a inscrição, né? Ó. E aí, Canário? Não vai para a escola dessa, não? Ah, que nada, rapaz. Eu tenho talento mesmo e é para ser... É para ser corno. Pabro? Meu Deus, Pabro! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, cadê o piruzinho? Ai, meu filho! Às vezes você passa tanto tempo preso que eu acho que eu tenho que construir uma cela para que eu acho que você sentia em casa. Não, não. Por favor, filho. Deixa eu ser muito sincero para a senhora. Tá. Eu fugi, tá bom? Teve uma rebelião lá na cadeia, os amigos fizeram isso. Eu acabei fugindo, beleza? Pelo amor de Deus, filho! Toda hora! Eu sei, mas eu vou dar um novo rumo na minha vida. Eu prometo para a senhora. Você já vai ver. Tá, rumo da solitária, né? É lá para lá que eles vão te levar, filho. Pelo amor de Deus! Poxa! Ai, eu vou... Ah, porra! O que é isso? Eu não tenho que sair, né? Eu não tenho que sair. Cuidado com o camburão. Ah, é verdade. É. Ah, filho. Poxa! Cuidado aí. Vamos parar lá para dentro. Vamos. Cuidado com essa patrulha aí. Tu quer ser visto pelo camburão? Eu só vou tocar uma ideia com o Pará. Depois eu entro. Abre teu olho com o Pará, hein? Tu abre teu olho com o Pará, hein? E vai passar limão nessa axila que tá com... Odor forte, hein? Eu adoro! Ai, mãe, ainda bem que você voltou. Você vai me emprestar o dinheiro pra inscrição? Por favor. Eu juro. Eu prometo que quando eu ficar famoso, você vai ser o primeiro nome na minha lista de agradecimentos. Ah, eu vou pegar tua lista, faz um canudinho assim, febrei no teu olho. O que é isso? Ah, por favor, Maiko. Ah, Fábula, quer rolar? Ô, chuguru, considerando meu mamilo. Maiko, ó. Tu tem que se dedicar a coisas que dê futuro. Mas o quê? Ah, vão te dê garantia, entendeu? Caixa de supermercado, é... Coisa de banco, é... Cobrador de ônibus. Ah, mãe, eu vou perder a oportunidade de ser a nova Pabllo Vittar. Por favor, mami. Ó, eu juro, se você me emprestar o dinheiro, se eu ganhar o concurso, eu divido o prêmio contigo. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois só, um dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem, não tem. Afinou, brother! Caraca, ele é bom, brother! Eu tô falando! Afinou! Olha, Marraia, você tá cantando de um... Marraia, tu entrou cantando. Que chegou a arrepiar os pelos que onde não bate sol. Pelo amor... Filha! Tu tem que se inscrever no concurso da comunidade. Tu tem talento, filha. Ah, caraca, meu irmão. Tu é bom topar tudo por dinheiro. Não sou Silvio Santos, não, brother. Eu canto por amor. Pelo amor de Deus, filho. Lembra daquela época que tu tava com a Solange, aquela menina? Ah, fala dela. Nossa, tu vivia cantando... Ela mexeu contigo, né? Tem gente que tem uma língua que marca, né? Ah, por favor. Canta por amor a alguém que te paga as tuas contas, filha. Meu Deus, gente, eu invisto em você. São 13 filhos que eu investi e até hoje eu tô no cheque especial! Para, cara, não tem dinheiro pra inscrição, entendeu? E eu só canto assim quando eu tô apaixonada. Então tá, olha aqui. Pensa numa menina qualquer, tá bom? Pra você se incentivar pra coisar... Aqui tá o dinheiro pra tu fazer inscrição. Por quê? Mami, mas esse dinheiro não era pra mim? Era pra quem tem talento. Tá bom, fique sabendo que os grandes cresceram com um não. Uhum. E eu sei bem qual é o grande que tu gosta. Ah, que nojo. Gata, eu tô indo atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão. Com o dinheiro da rescisão, eu pago a minha inscrição. Ah, que ótimo. Gata, fique sabendo que eu já ouvi muita desculpa pra pedir demissão. Agora essa daí é pior, tá? Ah, queridinha, faz uma coisa. Fala com a minha nuca que a minha cara cansou. Olha o teu respeito comigo! Olha, Maicon, tu me respeita... O que é isso? Tu não joga... Olha, tu não joga assim! Olha, Maicon! Vou te falar já que... Olha, tu pode, né? O que é isso aí? Ué, não falei que eu vou ser o jurado já? Já afirmamos isso? Pai, pai. Em primeiro lugar, tu só vai receber alguma coisa no final, tá? Em segundo lugar, tem que ser três pra desempatar. Quem vai ser o terceiro jurado? Você é um, eu sou o do... É a Cláudia Leite! É a Cláudia Leite! Baratinada! Vou lá até falar com ela, Cláudia Leite! Cláudia Leite? Eu? Quer dizer que você não tá me reconhecendo? Claro que eu tô te reconhecendo, Abigail. Com esse cabelo louro aí, essa peruca... Até o Steve Wonder ia falar... Ué, a Cláudia da Abigail? Toma aqui, toma esse óculos aqui. Bota aqui o óculos, ninguém vai perceber... Ficou melhor? Show, não ficou? Outra pessoa, outra pessoa. Cadê Abigail? Pera... Justamente! Tava procurando você, Pablo. Sabe essa rebelião que você fez no seu presídio? Então, foi bater lá no meu presídio. Aí a gente aproveitou e fez uma manifestação lá, pelos direitos das mulheres, pra gente poder cair fora do presídio, entendeu? E concederam? Claro que não, concederam. Mas a gente fugiu mesmo assim, porque... Gente, direitos iguais, né? Os homens fogem, a gente foge também. Abigail! Oi? Tu gosta de música? Depende, é golpe. Abigail, você é a nova jurada do... A mulher não tem talento! Vou pegar o ritmo ainda. Gente, pera aí. Jurada, não posso. Não posso aparecer na mídia. Eu sou fugitiva da polícia, não posso? Eu tô fugindo. Mídia, Abigail. Tu acha que a mídia vem na comunidade? Só vem mídia e o tio tá comendo aqui em cima. Ai, gente, olha aí. Hallelujah! Tudo? Oi, Bará. Tudo bom? Oi, senhora. Bará, eu quero me colocar. E desde quando tu coloca alguma coisa em algum lugar? Aqui é um monte de coisa que você gosta, tá? Aqui tem maçã verde, tem gengibre, aí tem própolis, tudo que serve pra você, tá bom? E também tem essa pessoa aqui, ó, que eu sei que você vai morrer de sal, ó. Solange. Agora aguenta coração, se eu sinto a força da paixão. Eu te falei que eu tinha peito, mas não é nenhum segredo. Agora... Parou, parou, parou. Tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo, não, tá? Por favor. Agora foca no teu ensaio, vai. Ô, mãe, vem cá. Tu trouxe um monte de coisa em barraque. Tu trouxe pra mim. Trouxe isso daqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Poxa, mãe, você nunca investe em mim. Que eu tenho bom senso, né, filha? Solange... Poxa, filha! Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez. Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor, que é a coisa do aquecimento do local. Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá. É esperar de roupa, hein? Vê como é que elas é, assanhadas. Olha como é que ela rebola. Gente, vamos dar licença da sala que chegou a minha vez de ensaiar? Vamos dar licença da sala que chegou... Olha que tá respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala pro teu ensaio? Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária? Porque na minha eu não vi. Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça! Atrasado! Isso é que nem é lixão, né? Comunidade, palhaça! Acaba... Ô, meu netinho não é lindo! Não achei. A criança sempre nasce com cara de joelho. Depois foi o quê? É que sou feia, né? Ai, que grosseria! Mas nasceu lindo, foi mesmo. É que depois virou essa coisa horrorosa desse cão. Ai, que grosseria! Não é melhor? Não é melhor nascer uma criança assim, que é o cão, depois ficar a cara da Gisele, do que nascer uma criança que é linda, bebê de comercial e aí vira essa conga, mulher gorila? É, olhando bem, ele é feinho mesmo. Mas é como você diz, não é? Depois com o tempo vai enfeitando, se Deus quiser. Relaxa que eu tenho olho crínico, eu já tenho treze filhos, né? Treze? Ai, que coragem! Madre! Ei, eu tenho a facilidade pra farir. Sete eu faria de esferro. Ei, ei, ei! Roubo de carga na pista! Roubo de carga na pista! O que que ele falou? É roubo de carga na pista! Uma violência nessa cidade tão horrível que os pessoal querem roubar as cargas do caminhão, agora tem igual UFC. Vira e mexe, o caminhão tomba! Ai, também tô fazendo UFC, brother! Tomando vários caminhões. Já tomei Solonjão, Sandrão, Tonhão, os caminhãozão gostosão. Para, Marraia! É disso que a gente tá parando. Ô, mãe, tu não gosta que tome os caminhão, mas tem gente que gosta. A minha colega, por exemplo, ela pegou uma cadeira de roda. Lá na casa dela é assim agora, ó. Alguém se mascou, já tem sua cadeira! E ela, doce igual eu tomei cadeira de roda. Coloca as mulherzinhas aqui e saem rodando aqui, ó. Para de graça! Olha, Marraia, tu tá com uma língua nervosa, hein? É o tempo que só pensa... É mesmo? Sabe o que ela pegou também? Aranha da cadeira de roda era pegou o desfibrilador. Ih! Aqui, o desfibrilador não é um negócio que eu uso pra fazer depilação na minha virilha, hein? Santa ignorância, hein? Graça! Meu amor de Deus! Desfibrilador é aquele aparelhinho que o médico coloca no peito da pessoa quando o coração para, mulher. No seu peito é assim, que na minha virilha é o desfibrilador mesmo. Porque meus pelos pubianos é tão duros que pra coisar é pra desfibrilar, não! Para com isso, eu vou ter que dar razão pra Geralda. Tá certo! Tu não viu naquele filme que a gente viu? O defunto morre, aí pega, bota o desfibrilador e ele ressuscita. Tu podia trabalhar de desfibrilador. Quê? É, se você pensa. Você vive dando susto nos pês só. Ai, tô aqui, eu sou o defunto, tô morta. Vem você de desfibrilador. Ai, porra! É muito bom, Macara! Só uma coisinha que eu quero deixar um recado lá pra Geralda. Não me recortem de chamado na conversa, tá? Ah, não, não chamou não, mas eu me lembro muito bem desse dia. Aqui em casa eu tenho um estetoscópio e um par de muletas. Se vocês precisarem... Não quero não, porque não sou mulher de ficar usando carga roubada. Por causa de quê? Porque eu tenho cartão de crédito. Por causa de quê? Se eu quiser, eu junto milha. Eu não tenho limite. Que que é isso? Sabe outra coisa que você não tem limite? É marra. Tu é marrenta. É, eu vou marrar. Amarrar tua boca. Amarrar tua cabeça. Te amarrar no pocho, ô Judas! Amarrar! Coisa chato. Sabe o que ela tá fazendo isso? Que eu não sou igual aos pobres aqui da comunidade? Que tá rolando lá o jornal, tem eles atrás da câmera falando Filma nós, Galvão. Filma nós. Filma aqui. Tudo bem, tudo bem. Isso aí é verdade, né? E o pior é que me reconheceram, né? Bora, vambora, Prit. Que eu não vou ficar me chorando, que eu sou aristocrata. E ela não sabe falar isso. Ela quer falar que era aristocrata. Olha, Geralda, minha mãe é fina pra cacete. Fala sério, hein? Eu sou não, que eu ainda tô de dieta, palhaça. Sabe quem falar aristocrata? O que que é, Geralda? O que que é? Fala sério. Ah, porra. Me deixa, hein? Não me deixa, hein, mulher? Calma. Não, uma coisa que eu ensino pros meus filhos, eu sempre falei, hein? Eu quero que meus filhos tenham honestidade, integridade. Calma. Velho! Que? Tu não era pra estar no presídio? Não, mãe, pra tudo eu tenho uma explicação. Opa, Bruno, vai dizer que tu fugiu de novo? Fugiu o quê? Eu sou homem de fugir, Brit? É que eu tava tão bem lá dentro que me deram um indulto de aniversário. Ah, que gracinha, filho. Quer dizer que te deram aniversário? É. Mãe, sem problema, essa senhora não lembrou. Eu entendo, são 13 filhos. Fica tranquila, relaxa. Claro que eu lembrei. Eu tava falando até com a Brit lá antes de entrar. Falei, Brit, tem que fazer um bolo hoje pro Bárbaro, que é aniversário dele. Não, por Deus do céu, quero que Deus me deixe a muda se eu tô mentindo. Isso é castigo. Que tu é sócio, tu não parou nada do aniversário do papo comigo. Dá sacanagem com a voz aqui, palhaça. Falei sim, que ela não tem memória. Ela não tem memória, tá? Mãe, relaxa, relaxa. Eu não quero nada muito tchan, eu quero só uma coisa família, entendeu? A senhora até podia não falar pra galera aí da comunidade que eu tô em casa, entendeu? Até prefiro. Ai, essa garota é de uma humildade, sabe? Eu fico pensando nisso. Mas eu faço questão de fazer um bolinho pra você com brigadeiro, vou usar até açúcar light pra perder um pouco disso daqui. Oh, Pablo! E esse micro-ondas aqui que tu trouxe no presídio? Tá em série especial, tu? Quem dera! Isso aí é que a galera descobriu que era meu aniversário e tá mandando um presente sem parar, entendeu? Aí é assim, é amizade. O Pablo tem amigo que dá micro-ondas. Meus amigos só me dá pobreza. Mas não tá certo, não. Eu vou devolver tudo, entendeu? Porque tem gente precisando mais do que eu. Eu vou devolver tudo num cartãozinho carinhoso. Aqui, ó. Atende aí, atende aí. Opa, oi, verruga. Tá aqui na minha frente, pô. Tá, pô. Valeu, obrigado pelo micro-ondas. Mas fica na linha que eu quero desenrolar um bagulho com você ainda. Chama o verruga pra ver no aniversário. Chama ele. Beleza, beleza. Ele é o acompanhante. Não, eu já vou falar. Tá bom? Ele tem uns nomes de uns amigos tão engraçados. Ele tem um amigo que se chama Escopeta R15HK. Ô, mãe, se liga. Tu não tá achando estranho esse negócio de um Pablo ganhar micro-ondas de aniversário? Vocês não sabem da maior. O quê? Eu gravei o roubo de carga todinho. Eu vou ficar famoso. Miki, tu não é maluco, cara? Se os bandidos te vissem. Meu Deus chegou a me dar um nervoso no intestino. Não, falar a verdade aqui, eu tô ao vivo aqui. Olha, o meu depoimento aqui, ó. Eu fiquei com medo, sabe? Mas aí eu arrumei um cantinho ali e gravei tudo. É isso. Ô, Miki, tem uma ideia. O quê? Tu podia, sabe o quê? Filmar o aniversário do Pablo. O que que tu acha, mãe? De vez em quando eu acerto. Esse é bom. Ué, mas ele pode gravar lá na cadeia? Não, tu não tá sabendo? O Pablo tava muito bem comportado. Ele ganhou um hindu de aniversário. Aí ele foi participar com nós. Ele foi fazer uma festinha, um bolinho, uma coisa simples com papel de parede. Sério, mãe? Aham. Ah, não acredito. Então bora, bora fazer festa aqui. Bora! Peraí, peraí. Eu tenho que editar esse vídeo aqui. Afinal de contas, um furo desse aqui pode parar em todos os jornais. Tá bom. Então corre lá. Não demora-se. Ah, mas eu tô emocionando, sabe? O Bonner falando assim... Ah, o vídeo do meu filho. Que ele já falou uma vez da Sarah Jane, tu soube? O quê? Aquele vídeo que a Sarah apareceu nua na praia meio-dia. Ai, gente, meu Deus. Lá dentro, uma gemensão da marraia. Aqui fora, um amfalatório sem fim. Eu não encontro lugar pra dormir. Meu sono dá beleza. O sono dá cara de pau, né? Isso devia dar... Isso devia dar prisão. Isso sim. Pelo amor de Deus, minha mãe. Já tem um presidiário. Dois é demais. Mano, você tá sendo super injusto comigo, porque eu tava trabalhando a noite toda. Ah, é? Trabalhando o quê? Com aquela calça toda, coisa no corpo de paetê? Gente, eu tava trabalhando minha autoestima. Na boate aqui da comunidade. Mas todo mundo falava, Maico, você tá bafônico. Eu falei, ah, né? Eu tô... Tem gente que é sem noção mesmo, né, mãe? Olha, se vocês dois ficarem quietinhos um pouquinho, eu consigo tirar um cochilinho. Se você tirar um cochilinho, eu vou tirar um negocinho do teu corpinho que já não tá mais sendo usado. Quero, mãe! Preciso dormir, o que é que eu faço? Ai, deu maior secura lá dentro, fazendo minhas paradas, Bruno. Mas é impressionante, né? Só é sacanagem de madrugada, é sacanagem durante o dia, é só sacanagem! Eu queria tanto fazer uma sacanagem. Olha aqui. Peça aqui que é sacanagem, tu quer sacanagem, então tu pega lá a salsicha, cenoura, a azeitona, faz o poito, vai sacanagem. Mas cabe tudo isso? Cabe. Ai, falando em sacanagem, vou voltar lá pra fazer minha sacanagem, vou pegar minha azeitona botando esse brioche. Olha a Tima Raia! Essa tá uma vagabunda! Você sabe que eu prefiro brigadeiro, né? Eu adoro! Brigadeiro! Ah, viado! Brigadeiro é muito gostoso. Eu até tô pensando em fazer um bolinho também pra ele, até pensei na decoração do bolo, nós faz uns bonequinhos com arma assim, ó. Meu Deus, é aniversário do Pablo? Só que é aniversário do Pablo, eu vou lá dentro esconder minha carteira. Vai escolher a carteira pra quê? Tá com dinheiro escondido, Maicon? Eu, eu tô mais liso que tobogã com coisinha de chuva. Falei pra falar. Brigadeiro, vem comigo, eu quero te falar um negócio. Aí vai pra eu te contar os negócios. Eu vou aproveitar pra descansar minha aparência que hoje tá igual a rave. Ela tá tum, 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 tum... Retira do sé... Sério? Caraca, mas tem a voz muito linda, irmão. Agora, eu fico perguntando o que a voz da sapatão é tudo igual, né? Porra! Não falei nada! É que é muito exercício oral, a língua trabalha muito. Então, eu queria estar lá com o tio, porque eu estava querendo aprender a cantar. Tu podia me ensinar uns exercícios caríngua. É que esse exercício aqui eu já nasci, é dom, sacou? Tu não tem o dom, aliás, tu não tem... Não tem... Dom nenhum. Marraia, eu tive uma ideia maravilhosa! Para de graça, Brit, que ou é uma ideia maravilhosa ou uma ideia é tua, as duas coisas não rolam. Eu posso ser tu empresária, Marraia! Tu tá maluca? Tu tá maluca? Como é que tu vai ser empresária da sua irmã? Porque o empresário tem que saber falar, o empresário tem que ter a postura, o empresário tem que falar os português corretos. Não pode ser assim. Quem vai ser empresária dela sou eu. Tu fala para ela ou eu falo? Melhor não contrariar, Marraia. Ô, Marcos, vamos mudar de assunto. E aí, como é que tá? Tá gostando lá do trabalho da garçonete? Olha, Britney, eu nem comecei ainda. Ah, né? Mas eu vou te falar. Eu não pensei que eu fosse voltar a trabalhar de garçonete, viu? Mas eu tô feliz, sabe, Bri? Qual a oportunidade? Porque, assim, vai ser bacana conhecer gente nova. Conhecer gente nova? Tchim! Mas tem gente nova todo dia aqui nessa casa. Verdade. Todo dia é um homem novo. Aliás, é homem novo, é homem velho, é homem terceira idade, que agora pegando tudo, né? Tem tipo. Até a Grupo Pau, a gente tá vindo aqui pra dia, é um trem. Aham! Ô, mãe, mas deixa eu te falar. Eu gosto é de dar atenção pras pessoas. Ah, agora o nome é atenção? Tá bivada. Na minha época era... Olha, Marçon! Vai dizer que a senhora nunca deu atenção pra ninguém. Tchim! Olha lá! Eu tô falando! Mas porque insistiram. Conta pra mim. Como é que foi isso? Ah, foi uma ocasião, era dezembro de 88. Não tava viva ainda. Eu estava ali na entrada do metrô da Carioca. Tá. Aí chegou um homem, me encoxou. Aí eu senti um negócio. Eu falei, tá machucado. Aí ele falou, ah, de ladinho a gente gosta. Foi isso. Mas você se divertiu? Aham. É o que me paga. Aqui. É muito o que me paga. Falando em atenção, eu vou dar atenção pra minha mulher, senão vou perder a mulher pra outra mulher. Vai lá, Marraia. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Brite, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena, o canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, é, Marraia? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Assenta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Não tem o caso difícil de encarar, né? Ai! Gente, vamos parar. Vamos parar com assistir atriz. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Minha performance. Aí, Marraia, vamos embora que a Suelen chamou a gente ali. Tá, sou. Ah, ô, Marraia, Suelen chama e você vai correndo agora, né? Ai! Que sudo. Tô aturando, hein? Essa mulher também é maluca, né? Tá bem maluca a menina da Marraia. Porque uma hora tu vai lá arrumar emprego, que é cara. Aí depois tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá? Tu vai lá ver meu show? Não, não vou não. Sabe por quê? Eu tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaço. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa. Olha só, Marraia, eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Não quero saber. Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. Que vão falar que a gente é maluca aqui nessa porra. Vai começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, vôo, hein? Ciumeira. Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento. Ah, ainda bem. Até porque no teu caso, se o homem tiver ciume, o problema é dele, né? Você viu que ela foi? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Sabe por quê? Sabe por que essa menina é linda? Só porque a Sonaira tem uma bunda linda, que não tem uma estria, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso. Pegava? Que qualquer um que ela passar na rua, qualquer um, não importa se você é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQ, RT, U, Z, Z... Vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua graça. Brigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já tá quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonaira, a pergunta que não quer calar. Diga, amiga. É pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar. É belo demais. Belo? Quando fala que é belo é porque é minúcio. Com certeza. Com certeza. Sonaira, tu tem uma foto pra me mostrar, nunca vi um de perto. Menino do Caveludes? Eu quero. Vou te mostrar. Júlia. Não precisa não, eu já vi. O quê? Do belo? Eu já transei comigo. Conta pra gente. Pra gente não. Conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88. Conta mais. Sou etoinformação. Depois de falar disso, que a gente tem que terminar esse programa aqui, são 26 minutos. Na verdade, eu vou falar um negócio de levar a vida de vocês. Porque se Deus, na sua inteligência, ele construiu os cônjuges, por que não conjugar do kitnet? É? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser fardal, por que não canar o cotovia? É? Mateus versículo 7. Que lindo isso, mãe. Repete. Repete. Essa eu quero ver. Repete. 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 Eu não posso. Repete. Eu não tomo grafete. Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu quero aproveitar, que a família tá reunida. Olha, eu quero fazer as fases contigo, amorzinho da vida, tá? Eu vou até cantar uma música pra vocês pra provar que a Marraia puxou a mim. Eu vou até, eu guardei o menino do violão lá no banheiro. Menino, pode sair. Meu Deus. Coitado. Gente! Eu ia pedir só uma nota que eu vou cantar aqui pra eles. Bonito. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém. Só pra ter alguém. Só pra ter um próprio amor, mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém. Mãe, a gente ficou zerada aí, não tem nada, sinceramente, caralho, barulho. Meu Deus do céu, olha aqui, mãe. Aí, mãe, ó, tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe, só tinha na dança, sabe quem? Vioreta, ratazana. Nossa senhora, olha, mãe. Uhul! Uhul! Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai, não sei o que você vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro, que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, porque ia ficar de dívida de Moacir. Mãe, o Moacir tá jurado de morte. Claro, a morte já jurou ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da marraia com a sonária, não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Quer dizer, quer, só pede comida pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pede comida pelo aplicativo também. Mas não vai ter cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Fecha atenção, eu tô na Sorussal. Fala. Vamos virar vegano, quer dizer que a gente começa a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Quer dizer de quê? O Ibama pode passar, pensar que é uma mula e querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Que tipo? Boleto, multa, carteirinha do clube do Flamengo. Sapa clube, aqui, ó. Marraia, marraia. O quê? Chegou meu cartão de crédito. Ei, aqui, ó. Meu cartãozinho chegou. Olha aqui, filha. Cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu. Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi a Deus, falei, nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa. Veio você. Um dia eu pedi pra Deus uma mãe e veio despesa. Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha Pepecoa. Marraia. Olha pra cara da Brite com fome. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Uma raia. Ai. Por amor de Deus, uma raia. Para de fazer essa cara aí, Brite. Para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim. Tá bom. Quer você dar uma mudada? Tá bom, tá bom, tá bom. É só pro rango? É só, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista, até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesta, tá? E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Assinei essa cara. Então vem cá que eu vou te passar a ceia. Escuta, não é? Presta atenção que é complicado. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seu. Seis. Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas quem falou... Ai, sapatão não tem criatividade, né? Pra pé e atrapalhão. Ai, sapat... Não, tem... Queria... Tive... Da... Seatro infantil. Vai, Marraia, vai. Vai. Não, não cai, não. Meu Deus. Vocês querem quebrar toda a decoração? Ela tá maluca. Olha aqui, ó. Nossa. Sem sacanagem. Eu achei ela muito sem criatividade. É verdade. Porque se eu tivesse uma senha, amor, eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso gueto. Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Maneira, maneira. Mãe, sabe o que eu pensei? Não. Vem cá, querido. Eu quero te falar. Ah, só dar a volta, tá. É. Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que dê esse zap pros outros assim. O meu só tem lanterninha. Vai. Vem, amor. Desculpa que a minha mãe é assim. Bateram na porta aí, hein? Vai devolver o copo, tá? Ai, beijo. Aquela pegada nesse copo, velho. Isso mesmo é meu? Eu copei com o meu dinheiro. Ai, vai querer levar? Ah, vai pra porra? Tomara que seja comida, menina. Quer dizer que eu tô com uma fome tão grande, tão grande, que eu acho que se eu não comer, eu desmaio. Agora se tu comer também, teu corpo explode. Ai, mãe. É gorda. Vem, exato. Não é o rango, não. É o frávio. É o frávio. Salivei. Desculpa eu bater com força aí, mas eu queria falar uma parada muito urgente, sabe? Porque, frávio, pra mim você pode entrar sem bater, sabe? É. E pra mim, se for tapa de amor, pode bater com força. Então, dona Graça, é que aconteceu uma coisa que me deixou um pouco pra baixo hoje, sabe? Não, pelo amor de Deus, abaixo não mostra assim pra baixo, você tem que ficar pra cima. É que eu tentei fazer umas compras aí, só que meu nome tá sujo. Ih, riraxa, garoto. Bobade. Menina, aqui na comunidade isso é muito comum. Tem mais gente na de empreite que cachorro virarata na rua. É sério. É, eu tinha que trocar a minha roupa, sabe? Comprar roupa nova. Eu vou te emprestar o cartão da ma... O cartão da mamãe, tá? O meu cartão, pode pegar. Ela faz umas comprinhas pra tu, tá bom? Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô escutando? Se tu não é surda, é ela. A gente é teu filho, mãe. Você nunca investe na gente, poxa. Porque eu invisto em você ser no ultra-rendimento. De mim, por favor. Olha aqui, foi o cartão. Eu tenho um site, é um site bom. Que você pode pedir já as roupas, eles te entregam na tua residência. Coisa pouca, tá? Aham, tranquilo. Pega aí as coisinhas. Seis bermudas de surfista. Seis, ok. Obrigado. É, pega um shortinho. Shortinho? Só não pega a cueca, que eu guardo as coisas soltas. Eu me miti aí todinho. Obrigado, Nona Graça. De nada, viu? Gigoro? Seu gigorozinho de merda. Caraca daqui, seu gigolô. É um gigorozinho de merda. É um gigorozinho de merda. E eu, mãezinha, não vou ganhar nenhum look novo. Olha, eu conheço um site de moda incrível, que tem ótimo custo. Temos caneta, temos papel. Temos tecido, Daniel Azulain. Olha, eu vou falar, você não é uma mãe, viu, querida? Você é um monstro. Tu não está falando com o Tatiano Boquinha Leve. Você não está falando com o Marcinho, é coisa pequena. E você não está falando com o Marquinho, senta fácil, hein. Fofo. É isso que eu tenho pra dizer, tá bom? Eu vou ligar aqui só rapidinho pro lugar, que eu quero fazer logo uns pedidos, logo pra já entregar um monte de coisa no cartão. Nossa. Você tá pedindo o número aqui. Ligar promoções. Alô. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu queria um cozimento sem óleo. Eu queria uma cafeteira aerodinâmica no toque da voz. Você pede café no toque da voz, é expresso. Ô mãe, a gente não temo esse dinheiro todo. Brits, a gente não tem é dinheiro. Ah, tá fechando. Então tá, é crédito. Crédito. Tá ok parcelado. Mãe, pelo amor de Deus, a gente vamos ter que trabalhar no sinal mais de 10 anos pra dar conta de pagar essas parceiras. Querida, parcelado em 72 vezes, tá bom? Quê? Até a gente pagar a última, amor. A Marraia já virou hétero. Duvido. Impossível. Agora, pelo amor de Deus, é a comida. Brits, vai atender que eu vou junto. Eu já tô indo, você não está vendo? Não, eu vou junto e eu tenho a dinâmica do atendimento. Eu vou te... Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu tô com preguiça. Pois não, querido. Meu Deus. Eles ficam assim com 10 me vê. Desculpa, que a gente tirou a praca da porta de animal selvagem. Desmantelou toda a pizza. Nossa. Deixa eu ver o que que tem. Meu Deus, que entregador. Mãe, é? Caramba, a pizza é de quê? Se a calabresa veio picada, eu queria ela inteira. Como é só, meu Deus? Ah, eu também gosto muito de pizza doce. Eu gosto muito de pizza de banana. Mãe, mãe, mãe. Cadê com caldinha? Eu gosto da banana com caldo. Olha pra mim quando eu estiver digitando a senha. É, minha senha é grande. Não quero papel, fica contigo. Olha aqui, vem cá, bota aqui, eu não acabei. Põe 100 real pra tu de gorjeta. Porra! Tchau. Vem, eu vou te levar até a porta de casa. Mãe, você tá maruca? Tchau. 100 reais de gorjeta é muito dinheiro, mãe. Eu nunca vi uma nota de ser real. É, cara, que se é ser real, te vê, ela sai correndo, porra. Ah, tá. Mãe, agora chega, pediu comida, vamos guardar esse cartão que a senhora já está extrapolando. Eu nunca extrapolei com dinheiro. Eu extrapolei com a quantidade de filho e a merda que eles fazem, que nunca fizeram nada de bom pra mim. Mãe, que outros meninos viram que eles traziam um negocinho. Nossa, tudo bom? Pode deixar comida em cima da mesa, você em cima de mim. Pode deixar comida. Mãe, agora chega de comida, né? Não, eu comi de tudo, sabe? Rapaz, eu comi árabe, porque eu adoro kibe. Aí comi também outras coisas, baiano, que eu gosto muito da moqueca. E... Só não comi japonês, porque eu não me dou muito com pauzinho. Agora pode pagar, é... Mete esse cartão, mete. Mete, vai, vai. Penetra tudo ali. Isso. Põe o número do cartão direitinho, o cretino põe. Dá um descontinho. Isso, faz essa entrega com categoria. Pronto. Não quero papel, porque eu não quero papel dentro de casa, tá bom? Agora eu tenho uma gorjetinha pra você, ó. Tá bom? Mas pode pegar aqui, que eu coloco na chubaca. Não, é porque é uma espécie de pochete, né? Aqui cabe tanta coisa. Meu Deus do santo, achei, ó. Aqui, ó, pra você, tá bom? Muito obrigado. Nada. É, eu acho que... Vai, vai, vai. Para de... Para, para de me olhar assim. Para de... Que bordeiro ser beijo, hein? Mas você... Nossa, eu tô olhando assim, eu engravido, eu acho que eu não sei nem se tô grávida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem, eu te levo. Tchau. Eu nem reparei que tava... Tomara que ele processe você. Qualquer coisa é só voltar, tá? Para de ter em cima dos meus homens. Meu Deus, quebrou. Nossa, ele ficou louco por mim. Eu vi, eu acho que ele é gay. Ele pirou mesmo. Gente, quanta coisa, hein? Calma aí, mãe. Seca roupas. Para quê? Com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que estiver chovendo? Qual o problema? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema para tu, sempre secou atrás da geladeira. Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova, ela é fós-frenho, eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não vou falar mais nada, hein, Maico? Eu acho melhor que não fale. Não, deixa eu falar. Porque você está proferando uma consecutividade de merdas. Traduz, cara, farô. Desça, não tem explicação. Você não está falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Vamos comer, está com fome. Ô, Marraia, Marraia, e o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Estou usando o meu cartão. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflete! Vale em slow motion. A transação não foi autorizada. Tu está debochando de mim? Nossa! Me dá o meu cartão. Tá bom. Como é que não foi autorizado? Se o meu limite é alto. Querida, alto o quanto? É, às vezes... Porque tudo que ela comprou, nem o cartão do Luciano Huck paga, meu bem. Ela tem razão, ela tem razão. Você estourou o limite do meu cartão. Olha, e se tu não me pagar, eu vou estourar alguém aqui, tá? Parar, dá um tempo, porque você não estoura nem balão, hein? Marraia, eu estou com problema desde 19 anos, né? Verdade. Escuta, escuta, mãe. Não, para de defender. Eu tenho medo de unidade muito forte. Aí encosto uma entidade vagabunda gastadora... A mãe também é uma jovem ideia, hein? Eu passo o cartão direto. Cara, logo hoje... Que a minha moto... Foi, brother? Ia pegar a minha mulher... Minha pepecotinha. Tadinha, mãe. Nossa, cortou meu coração. Não, mas fica tranquilo também, porque a tua pepecota, aquilo ali, ela tem aditivado. Ele vai até a Teresina correndo sem problema. Ela é meu Arnold Schwarzenegger. Ela é o Exterminador do futuro. Tiro. Tiro o Exterminador. No olho o Exterminador... Marco, que filme é esse? Debbie e Lydon. Ah, tá claro. Ó, ó, aqui, ó. Eu não tô interessado em bosta quebrada, não, tá? Eu vou confiscar aqui a casa de vocês até vocês pagarem a dívida. Não. Até aparece, né? Até aparece que um homem frouxo desse vai fazer alguma coisa que dê na minha porra da minha casa. Como é que eu tenho? Ai, meu Deus! Meu Deus! Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, meu Deus! Quem mandou você tomar meu hormônio, Bromander? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão? Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado, desempregado, velho, sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida, casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. É, pá, pera, 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 eu não precisava esculachar, não é? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio, aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol, Bromander. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima, porque o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim, é todo mundo contra mim nessa casa. O que é que é isso? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo, encontro com o Fátimo. Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tá, vai com Deus, depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando embora. Ai, ele é tão lindo. Ah, fazendo coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brite, leva ele até a porta. Leva até a porta que o coraçãozinho ainda tinha. Eu te mando um zap, tá? Ah, saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô tomando de nada. Esse mimimi, 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 mimimi. É Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda, depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Tu tá bem louca, né, Marraia? O que eu vou tomar isso aí pra engrossar minha voz e perder meu falsete? O meu trunfo com os meus seguimores? Aleluia! Toma essa. Olha aqui. Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É, minha, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! É porque é você. Tá? Babacas? Aí, ó, mãe. Quem que é babaca aqui? Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja e tomar um sol, tá? Vai. Priti, despluga o ferro. Ah, eu sou de empregada? Hum, parece uma despluga ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa. Que que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Achou no quê? Ah, porra. Um beijo pro Renato Aragal. É eu? É eu? Isso, isso, isso. Ah, tentando fazer o Didi. Não rolou, né? Tá bom, mas né? Que se tá captindo. É, né? Gente, ó, não quero papir com vocês, não, hein? Eu vou fazer minhas coisas, vou lá tirar a roupa da corda antes que a chuva venha. Mãe, mas tá bom, sol? A chuva de bala. A última roupa que eu não tirei da corda ficou tudo com a mesma estampa. Que estampa? De bolas. Gente, mamãe tá muito louca, hein? Ô, Marraia. O que é? Esse teu hormônio aí que tu toma, ele faz cabelo crescer, tipo assim, cabelo na barba? Não, faz cabelo crescer, faz engrossar a voz, faz a verruga da bruxa. Pareceu o próprio nariz, tá bom? Não, sim, não tem nada. Ah, então tu nem precisa. Nem precisa, né, Marraia? Porque a sua pinta aí, né? Você já tem pinta de macho. Tu quer ver minha pinta? Não, quero não. Isso pra mim é um elogio, brother. Sabe qual é o meu medo? Hã? Tu vida aí em cima de mim, porque tu adora o macho, meu irmão. Até parece, meu irmão. Tu adora ver uma pintinha. Eu gosto de tarugo, gata. Eu não gosto de micro salsicha, não. Tá que nem pintinha, não sei se você tá crescendo. Você, meu irmão, tem que me restarar de brincar. Tá tomando vida. Tá, eu sou sua irmã. Fica brigando essa arregador, essa briga. Eu marquei com o Haroldo antes da gente sair, ele vai passar aqui, tá? Ai, mãe, agora é sério, sabia? Sério? Agora é sério. Tu tá uma semana com homem, é sério? Mas é sério. Por favor, mas contigo uma semana já é sério mesmo, né? Porque eu nunca vi, até pior do que foto de animal, mas compartilhado que eu não sei o que no Facebook. Meu irmão! Mexeram de novo. De novo, mexeram no meu hormônio, está vazio. Era de um mês inteiro. Foi você de novo, Mocinho? Não, não fui eu, não. Não sei de nada, não. Então quem foi? Eu não mexi. Não fui eu, meu irmão. Não foi não, Mary White? Eu não falei que não sou nada, porque eu tô rechireado. É, mas é o assim. O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Que vidro é esse? Tá lá em cima. Eu vou resolver isso, eu vou ver esse vidro. Aqui, ó. Tá aqueito, meu irmão? Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Ah, se bem que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta, ó. Mãe, esse daqui é meu amor, Haroldo. Essa daqui é minha mãe graça. Bom, Haroldo. Encantado. É, é muito normal, eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, eu só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho, eu gosto de garotinho, com a sua licença. Mãe... Ah, muito bem. Qual é? Qual que é eu, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei, tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, mocia. Saiba você, que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. Ah, porra! Para, mãe! Ela gosta de brincar. Muito engraçada a minha mãe, adora brincar. Aliás, quero até tirar uma dúvida. Vem cá. Vem cá, Rô. Quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é a bomba peniana? Aquela que vai apertando pra coisa? Qual que é a mais eficiência? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, ela é muito engraçada. Ah, eu tenho vaga pra palhaço lá. Acho mais ririgoso. Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Ela tá brincando. Tá brincando. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer uma lé barbada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio que ela cresce rapidinho. Ih, Fibro. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada. Tá, Marraia? Cate, pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão. Pega Marraia. Pelo amor de Deus. Parar, Marraia. Parar, Marraia. Tá bom. Foi só um guarinho, mas nem fez efeito. E essa voz de traveco? Que voz de... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba. Vejosa. Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá injusto pra cá. Olha aqui. Vamos para o... Vamos para essa palhaçada? Eu, hein? Porra. Brite 1, Marraia 2, Moacir 3. É, porque eu não fiz nada de errado. É verdade. Quem fez de errado foi eu. Casei contigo. Ah, muito bom. Parabéns, família. Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena pra você. Porque assim, toda a nossa família é artista. Tem pra tudo. Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem mamãe que é maravilhosa. Nossa, eu tô podre. Meu Deus, usa posto, Maicon. Oi, hallelu, tudo bom? Tudo bom. Querido, eu sou Maicon Marrone Jackson, tudo. Tá mais um. Eu sou o único artista da família. Você deve ser o Haroldo. Exatamente. Querido, não tem nem uma vaguinha pra mim lá no teu cerco? Eu tenho um trabalho lindo de corpo. Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver. Não. Eu vou fazer a pose. Não vai fazer, mãe. Não vai. Já fiz? Não vai fazer. Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo. Emo. O que eu falei? Nemo. E o que é? Emo. E o que eu falei? Nemo. E o que eu falei? Emo. O que é? Nemo. O que eu falei? Nemo. O que é? Nemo. Emo. Emo. Ah, vai pra porra. Vai pra porra, remo. Olha aqui, eu vou embora, tá? Com o meu amorzinho. Porque ele tem que descansar. Não, 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 não. Tu não vai embora nada. Querido, eu não falo da minha vaga no cerco. Que vaga, gente? Oh, é... Infelizmente, a vaga de mulher barbada já foi preenchida. Poxa. Não tem poxa, não. Porque a Britney não pode sair, não. Porque ela faz dinheiro comigo no sinal. E pra mim é importante, entendeu? Despeiteiro. Pera aí, pera aí. Pera aí, olhando bem pra você... Olhando assim... Olho... Tá. Tem uma vaga assim e é maravilhosa! E o salário você nem imagina. É uma fortuna. Ai, é uma fortuna. Senta aí. Faça o queijo. Eu vou te servir petiscos. Ô, Marraia, vai comprar alguma coisa, vai. Não, por que eu? Porque você é o homem da casa. Ei, ei, ei. Pera aí. Pera aí. Se ela é o homem da casa, eu sou o quê? É o encosto que baixou em mim e não quer subir. Aceita, moci. Vamos falar de negócios. Vamos. Filha. Encontro no teu caminho a felicidade. A felicidade, ela é como pão. Que na padaria surge. E o padeiro que trazes? Não. É melhor jogar o bolo. Eu tô aqui. Eu vou estar aqui de bolsos abertos. Quem vai estar aqui de bolsos abertos? Tu acha mesmo que se eu for lá, eu passar no circo? Tu acha que eu volto pra esse muquifo? E lá? É ruim, eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora. Eu trepo num picadeiro desse e tu não vai ver mais minha cara. Vamos embora, irmã. Passou do tempo. 75, 76, 76. Aí você vê aí, né, gente? A vida é assim, ó. Filho foi embora, vai pro circo. Filho, a gente cria pro mundo, Brana. É, você, eu criei pra ficar dentro de casa, né? Porque tu ainda casou e ainda trouxe tua mulher pra cá, né? É porque a gente te ama. É que não me ama porra nenhuma. Tu me ama porque tu não tem dinheiro pra sustentar na casa, tá bom? Agora a Sonaria, tua mulher, viajou lá com o Geraldo, não deu sinal. Só não deu sinal, né? Porque o restante... Invejosa, hein, Otúvio Rebouças? Ih! Tu é bem invejosa, hein, Brana? Isso não. E tu e o namoradinho do circo? Tá cheio de marrinha porque tá com o maluco lá do circo? Nem tô mais com ele. Ai, toma! Não tá mais. Ele trocou, era pela contorcionista. Ai, não! Gente, ela botava a perna aqui, eu também trocava. Tá sem abertura, né, Sara? Cara, se fosse comigo, não tinha esse problema, não. Ah, peraí, peraí, peraí. Sai daí, Diego Hipólito. Ai, mas vai que... Ah, porra. O que que tá acontecendo, gente? Me explica o que que aconteceu nesse circo, eu quero entender. Não passei no teste. Não passou no... Ai, tomou também. Ela passou, sim, no teste, tá? Pelo contrário. Ela foi até muito qualificada, tá? Explica-te. Gente, explica isso. Fala que coisa. Era por ter fantasma. Olha aqui, né, não é pra achar engraçada, não. Não, por quê? Não, não ri nada. Não ri, não. Por quê? Eu estou apavorada. Dá pra ver. Que pavorra? Para. Foram 12 crianças desmaiaram na primeira passada do trem. Dois adultos vieram a óbito. Tem quatro em coma, amor. Um negro. Gente, mas eu não tive culpa que a gente quer cortar o mural. Fiquei para a gente, que a gente cheirou no meu cachorro. Tu ficou assim? Eu fiquei. Mãe, eu fiquei. Eu já consigo imaginar a cena. Chegou a arrepiar o caminho aqui, ó. Ô, mãe. E olha, mãe, por incrível que parece, eu não tinha nem colocado dentro da maquiagem do monstro. A tua beleza é muito específica. Igual a tua, né? Ah, 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 ah. Cês vai ficar rindo? Mãe, gente. Eu vou levantar um negócio que cês vai parar de rir na hora. Cês querem ver? Não, chinelo não. Não é chinelo, não. Essa malu... É a minha calcinha. Cês vai cheirar tudo. Vai cheirar todo mundo. Vai! 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 Vê lá, cara, amiga! Vê se não vai cheirar, não!